Rockstar Caralho Sabe quem parece maluco aí do comando pra matar? Parece o... Chirou na bosta final Caralho Peraí, deixa um Aqui é bala de fogo, aqui é só bala de fogo Fica pra cá, parece que ele, peraí Se eu me lembro no último mapa, não tem mais carinha, né? Acho que não Só matar Eu tenho robô, meu irmão Que é bala de fogo, rapaz, é só um Gremont Ele parece o Sidney Magal, tá ligado, no meio da carreira É, o robô é alto, esqueci disso Quase eu tô pra frente não Ainda bem essa aqui, velho Só dos Rocks Dá só lembrar que tem um número de inimigo ali na esquerda Jogo completo Vai, levanta aí Beleza Tem 13 milhas, só esses três, né? Caralho Caralho, é laser pra onde vai? Deixa eu ficar aqui pra poder passar e pegar um personagem que mata essa praia Esse mata? Acho que não, acho que só esse aqui mata Esse bumerangue é bom, hein? Mata até um robô futurista Um pedaço de madeira, né? Não vai fazer nada, não vai roubar Não vai fazer nada, não vai roubar Então, é isso? É que a gente... Não, a gente vai pôr bosta no último bosta, mas... É, mas não vai ganhar no último bosta, né? Essa é a realidade da vida Nossa, fala onde o bicho veio Tá louco, velho, o bicho veio em cima É que parece que tá preso ali, né? Não, mas o bicho veio pra cima, tá ligado? Vem em cima de mim Que bicho Rapaz aí, tio Esse bicho tá bom aí, cara Tem agora? Tá que ali, pau, Marcos Pega seu carinha Eu não vou pegar ele Não, cara Seguiu tudo no jeito possível Deixa só o último aqui, desse lado da esquerda aqui, ó Não tem brincadeira que o bicho não morre no mentira só É um mega-robô Ah, a mansa está ficando ali. Olha ele. Olha ele, pronto. Está bem pertinho do bicho que vai não ter riscos. Olha a roscada básica ali. Granada nele. O que você vê que você só atira para cima? Cuidado que tem uma degubação de mim aqui, olha. Caralho. Dá para acertar daqui? Nossa, nossa. Pega o seu carinho ali. Pega o seu carinho ali. Pega o seu carinho ali. Estou encochado aqui. Segura nem a luz de medo, né? Segura nem a luz de medo, né? Olha aí. Não, a bolinha. Acerta a bolinha. A bolinha. Acerta a bolinha. Isso. é uma coisa de bagagem. Deixa eu tirar o meu pé aqui. Pega o seu carinho ali. Certeza que nem vai para a bosta agora. Pega os genéricos da vida. Não! é só passar a gente não veja o corpio o baile não pode fazer o mesmo é provável o bicho não morre cara O robô é o melhor pra essa última stage. O problema é que ele entra que nem um cabelo. Por isso que os caras não são tão rápidos também. É uma estratégia. Vamos lá. Só tenho um sonho. Estou ouvindo ela aqui, né? Estou todos os personagens que morreram. O Jack Bauer que morreu lá no começo. Nossa, esse mapa é um saco, cara. Tem ideia aí mesmo. Só tem cinco, seis ali em cima, então... A rata tomar no cu, rapaz? Sai dali, sai dali! Caralho! Você não vai pegar ela aqui, Tio. Tem que pegar ela agora. Tio está tirando a hora errada. Já, já, já. Só tem que acertar o outro. Tá bem. Tio, deve ir mais rápido. Tio. O tiro dele pega. Não, não. Ai! Ai! Você morri? Vi. Estou preso aqui. Pega o personagem que chega, Tio. Pega o personagem que chega, Tio. Então... Qual? Não chega. Não chega. Não chega. Só tira essa praga que você tirou. Ah, não chega. Chegou. Mais. Aqui, ó. Deixa eu bater o cara lá no fundo, tá bom? Pô. Pô, tem três negros ainda. Onde estão esses outros dois? Pô. Pô. Pô, tem três negros ainda. Onde estão esses outros dois? Pô, tem três negros ainda. É, até perigoso nas alças ele tá lá. Pera aí, Tio. Manta não. Passa pelo meio, ó. Hum. Vamos. Pode tirar aí da mochila pra final, hein? É até perigoso nas alças ele cagar. Stage 7, Stage 8, faltou três Stage. Nossa, os malucos vêm colados na sua cara, velho. Nossa, f***, né? Tem oito inimigos. É aqui, ó. It's a trap. Ah, é os... É os do Laser Gun. Então, né? Tio, fica longe desse lado aí. Aproxima pra ele aparecer. Vê se dá certo. Ih, rapaz. É um cara bem rápido, velho. Bem rápido. Não, tem que destruir essas porras de algum jeito. Só uma notinha, Tio. Aí, quebrou. Aqui, ó. Quebra tudo de um lado, não que eu vou passar. Ai. Caralho, que fasezinha pôr no cu. Nossa. Leite. Eu tô segurando essa bola aqui. Não, não, não. Tira essa bosta, não. Parei pra ela tirar. Vou deixar essa aí. Tio, o que você tá fazendo? Perdendo todos os personagens possíveis no último lugar. E tá longe ali. Esse eu não posso perder, né? Tem que esperar. Mato pra minha da... Depois que eu preciso botar ali. Cê não pegou o cara? Não, porque... Meu Deus do céu. Pega esse cara aqui. Nossa. Se trova os ônibus ali. Aí. Aí. Peraí que eu vou segurar o bagulho do tua, ó. Espera 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 Aí Olha esse sacrifico Não, eu perdi todos os personagens por bomba Agora que eu vi, mano Dois níveis E bala final, pudeu Esse foguetinho dele aí, rapaz Tem que continuar indo na última fase, né? Pode querer Véi, não tem como Um possible situation Caralho É da diva dos ninjas ali Vai, tem que avançar lá Olha que bala Não, você tem que ir reto e ir embora lá E causar danada em cima Aí vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha lá, velho Desculpa Você vai�ibendo aí? Vai E eu vou, keg Galera, é muito tranquilo passa a SCande que o palau Tranquilo Nem sei se pode ligar lá o celular Meu Deus Vai ficar Ooh Eu achei que fosse uma sacada de boca Eu acho que é de perto É só inanismo É isso aí galera É isso aí Um abraço Só que um abraço